Olha, esse aqui é muito legal. Eu fiz uma função e essa função eu copiei para todo mundo. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz uma função, até apagar essa de baixo. Copiei e colei. Meu Deus, como assim? Ela já vai para todo mundo. Sim. Quem é essa função? Essa função é a queridinha do Excel, a queridinha do mundo do Excel, que é o PROC V. Mas Karen, como é que ele faz tudo automático? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Vou até fazer do zero aqui. O nome das nossas bases é base pacientes. E essa aqui eu vou dar o nome de base histórico. É histórico, porque não tem acento. Base histórico. Enter. E eu vou ter que analisar, trazer o plano, tipo sanguíneo, sexo, grupo de risco, RG, nanã. Eu quero trazer para uma tabela única para facilitar o meu trabalho. Mas tudo isso já está aqui no cadastro principal de pacientes. Então, como eu quero que todo mundo consiga usar isso em qualquer versão, eu não vou fazer uso de Power Query, de relacionamento. Eu vou trazer aqui no PROC V que todo mundo consegue usar, tá bom? Mesmo se tem 365, se não tem. Eu vou trazer aqui com o PROC V, vou fazer bem devagarzinho a função. Vou trazer aqui com o meu PROC V o plano. Mas é o plano de quem? Ah, valor procurado. É o plano do Bob Esponja, ok? Eu podia estar usando aqui um CPF, um RG, um código, uma matrícula, qualquer coisa. Mas eu vou usar o nome do paciente. Agora ele quer saber, tá bom? Você está procurando esse nome de paciente aqui, mas você quer que eu procure ele em qual tabela? Vou falar, hum, lá no meu cadastro de pacientes. Só que cadastro de pacientes, a gente precisa ir para lá. Eu sei que chama base, olha, já apareceu. Base, seta para baixo, para baixo, tab. Não precisa digitar, tá bom? Eu quero procurar na tabela base pacientes, ponto e vírgula. Chegou aqui, eu não quero ficar contando na mão o número de colunas que eu vou precisar usar. Quem já conhece o PROC V sabe que aqui eu terei que colocar 2, 3, 4, 5. Eu vou explicar agora o que significa esse número. Eu quero procurar paciente lá na minha cadastro de pacientes. E eu quero trazer o plano, então eu terei que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou ter que vir aqui, digitar, 8. Só que eu tenho que fazer para o plano, para o tipo, para o sexo, grupo de risco, RG. Eu não quero ficar fazendo toda hora, eu quero fazer que nem eu fiz, copiar e colar para todo mundo. Então, em vez de 8, eu vou usar uma função, vou dar um ALT ENTER aqui e um aumentadinho aqui, um aumentadinho. Eu vou usar uma função que se chama CORRESP. E essa função, deixa eu ver se eu consigo dar um espacinho aqui para ajudar. Pronto, ó. E essa função CORRESP, ela vai ajudar a trazer esse 8 que eu falei agora. Só que não vai ser um número 8, vai ser automático. Se for 8 é 8, se for 9 é 9, por isso que ela faz automaticamente. Então, o CORRESP vai precisar saber o que eu quero procurar. Eu quero procurar para trazer o 8, a palavra que está aqui em cima, ó. Só que como é tabela, ele coloca essa melecona, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma GAMBS. Conhece essa GAMBS? Eu vou clicar aqui em cima. E ele me escreveu. Ah, essa aqui é a J3. Não sai nem desse base histórico. É o J3, ok? Mas eu quero o J4. Pronto. Só que eu quero copiar e colar para todo mundo. Então, eu vou pensar o seguinte. Nessa daqui, ele vai analisar o plano, que é o J4. Na do lado, ele tem que analisar o tipo sanguíneo. Então, esse J tem que ser flexível. Só que o 4 não pode ser flexível. Porque se eu mudar para a linha 5, eu perco a palavra plano. Então, eu vou colocar um cifrãozinho aqui. Então, esse é o exercício para a gente ver que não é só lá e travar a célula, tá bom? Então, eu quero mandar o Corresp trazer para mim a procura de quem é o número que está no plano, tá bom? Ponto e vírgula. Eu vou agora ver o matriz procurada. A matriz procurada é onde é que tem a palavra plano para a gente buscar. Ah, aí eu vou lá, deixa eu diminuir o meu zoom, vou lá no meu cadastro de paciência e vou pegar aqui só o cabeçalho. Eu também vou pegar uma célula mais só para que, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele deixa o nome aqui, ó. Em vez de nome de tabela, deixa aqui para mim. B4, J4. Mas não é até o J4, é até o I4. Então, é só vir aqui, peraí que eu estou me acostumando a saber. E vou mudar para I. Beleza? Outra e vírgula. Vou diminuir o meu zoom. Para voltar lá para continuar a explicação para vocês. Vamos lá, então, ó, J4, depois cadastro de paciente. Isso aqui eu vou travar para trazer automático. Deixa eu ver agora aqui em cima. Corresp, valor procurado, matriz, ponto e vírgula zero, que é do Corresp, ponto e vírgula zero, que é do ProcV. Agora sim. Vou diminuir aqui o meu zoom e aumentar para vocês conseguirem ver. Agora sim, gente, ó. Então, eu fiz um ProcV e aí eu fiz esse Corresp. Com esse Corresp montado certinho, o objetivo é que eu consiga copiar e colar para todas as células. Vamos ver? Copiei. Pega todo mundo aqui. Colou. Uhul! O que você faria? ProcV e mudo o número, mudo o número, mudo o número, mudo o número. Me conte você nos comentários se você já sabia fazer esse ProcV, que não precisa mudar número na mão, ou se você aprendeu agora a fazer esse Corresp, ou se você vai aplicar esse Corresp, mesmo que você achou novo e tal, se você vai voltar porque vai valer a pena. Me conte nos comentários. O que você acha 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 que Obrigado.